Aula, pessoal do olho jogando Long Survival. Esse é um jogo meio que de survival horror, mas acho que dá mais para suspense. Eu comprei esse jogo na Steam, principalmente porque ele é pixelizado e o público-alvo dele é o público adulto, o que eu acho bem comum, principalmente para jogos comprados. Então eu vou acompanhar a história, espero que vocês acompanhem comigo, eu acho bem divertido esse jogo. E então começa novamente. Meu nome é... Não é mais importante, eu acho. Gostaria de saber quanto tempo passei aqui. Eu não tenho nenhuma ideia. Já faz algum tempo desde que o sulto começou, que eu saiba. Metido aqui, com o som dessas coisas lá fora. Monstro, eu acho que eu posso chamar eles assim. Até onde eu sei, eu sou o único que sobrou. O único sobrevivente. Não posso ir mais longe do que isso. Estou quase sem suprimentos. E no... E se alguém viva ainda por aí, eu preciso encontrar. Eu não quero morrer sozinho. Então, parece que esse sou eu. Não posso controlar agora, posso controlar ele ainda. Movimento para o lado, para o outro, olhar para trás, olhar para frente. Porque acredito que vai servir com algum poeta. X, por enquanto é o único botão que eu uso. Estou numa espécie de teatro e tem cortinas lá atrás. Ok, uma dupla. Interagir X. Eu não quero sentar agora. Vou falar com o seu amizinho. Vou falar com o meu xinco, a caixa. Ei, você... Ei, ei. Ele não fala nada. Oi. Acho que a caixa está bloqueando o som. Oi. Olá. É realmente uma pessoa. Mas a pessoa quer. Ok, não tem nada o que fazer com você. Essa mesa aqui. Parece que eu expresso dúvida. Bebeu o café? Vamos lá. Eu bebo o café. Vou beber o café. Hum, amor. Amável. Eu consigo escutar algo vindo daqui. Ok. Vamos continuar. Estamos ainda numa espécie de teatro. Dessa vez andando no escuro. Escuto um barulho do meu lado direito. Um barulho muito bizarro. Está se aproximando. Conforme eu vou andando, o barulho fica mais alto. O que é que há aqui? Ok. Eu vou escutar bem bizarro desse mundo agora. Eu tenho a minha ideia do que esteja. Eu não posso envolver. E ele está me assustando. Droga. Onde aquelas coisas? Eu não posso... Eu não acho que ninguém consegue me ver. Esperem. Tem um lugar que eu posso me esconder bem ali. Eu vou tentar andar de fininho. Ok. Aperta no X eu me escondo no aparelho. Eu posso andar para o lado. Eu posso andar de fininho. Eu vou sair. Eu vou continuar o meu caminho. Até aqui. Eu não quero voltar para aquele caminho. Não posso ir para a frente. A única coisa que eu posso fazer é andar para dentro das cortinas. É. Melhor eu atravessar. Ok. Continuo. Parece que eu continuo no mesmo lugar. Agora com a menina aqui. Vou falar com ela. Olá. Olá. Oi. Carotinha. Você está bem? Que diabos é isso na sua mão? É. O que você está segurando? Ok. Eu acho como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ela some e eu pego... O que? Uma lanterna de bolso que está na mão dela. Vamos tentar ligar. O que é que? Droga. Minha cabeça. Estou com a cabeça do de cabeça pulsante. Droga. De nós terrores. E vocês já não foram nada legais. Bem. Bom dia, luz. Minha velha amiga. Abajura. É hora de encarar o mundo lá fora. Jogo salvo. Parece que quando eu dou, eu salvo o jogo. Não. Uma pílula verde. Peguei uma. Pílula de medicina. Usar a cama. Por fim, eu sinto como se eu tivesse uma vida passada e se eu dormi, eu vou esquecer de mim. Não, eu vou dormir depois. Vamos ver aqui se eu consigo pegar algo mais. Nós, os preventes. Morando por... 203. Hum, isso é tudo que eu consigo pegar. Hum. Imagina se você levou a encarar o 203 primeiro. Talvez alguém viva lá. Vamos ler o diário. Vamos dar uma olhada. Nada excitante. Nada excitante acontecer com hoje. Tentei comer uns insetos que eu capturei, mas não entra. Desde que só tem eu, agora, eu tenho que sair por aí. Eu preciso encontrar uma arma, algo de longo alcance. Esses filhos da mãe são perigosos de perto. E eu não quero que sua doença me pegue em mim. Então, talvez eu... Então, talvez eu ache alguma coisa pra comer. Ah, eu lembrei onde eu coloquei aquela chave. Está no sofá na sala de estar. Eu não sei pra onde a chave vai me levar. Esta é a minha última tentativa. Olha no guarda-roupa. A gente tem algo escrito em guarda-roupa com gilho. Vamos dar uma olhada. Parece que só do botões. Se desinteragem, já tira, mas eu tenho arma. Sei, parece que muda de arma. Passinho pra baixo, um lado pro outro. André, mexe o inventário. Espaço, abre o inventório. O F acende a luz. O R recarrega. O M mapa. E outras escritas. Mais aqui. Vamos lá. Ah, estou trancado. Vocês vão puxar pra abrir. Escarpa de inseto. Alguma coisa que eu peguei. Ah, peguei uma bateria. Está sumindo. Talvez já durmou muito tempo, eu acho. Olhar no casaco. Eu não sei de quem é isso. Olhar nos sapatos. Isso não é meu. Espe... Olhar profundamente. Eu não vejo nada especial. Esperem. Sinto como se eu estivesse tentando me levar para algum outro lugar. Mas eu não sei onde é que é esse lugar. Ok. Outro mineral. Está trancado. Eu preciso de um chave. Eu peguei a chave dos 16. Então, aqui é onde eu deixei. Ok. Eu só vou sentar se tiver um boazão para fazer isso. Uma geladeira. Espere. O que é esse cheiro? Mesmo com a máscara, eu sinto... Nojo. Me sinto tonto. Pegar o que tem dentro do lado é uma pegada. Que medo. Vamos dar uma olhada no que é. Ah, mas eu posso encarar. E uma posso suportar tocar isso. Ah, pilhas de carne podre. Ah. Vou pegar seis peças de carne por agora. É o máximo que eu consigo carregar. Mas estou. Eu lembro o que aconteceu, mas está sem gás. Eu vou encontrar um pouco mais. Olhar na maquina de lavar. Ou algum tipo de gás de pelúcia nela. Melhor peguei. Eu quero me sentir sozinho. Tanta energia. Peguei mais alguma coisa. Peguei uma página de diário. Ok. Vamos dar uma lida. Está feliz. Eu não posso confiar em ninguém mais. Nenhum desses bastardos podem ter a doença. Só uma maneira de sobreviver a isto. E eu metendo uma bala em todas as cabeças. Toda a cabeça daqueles constelados. Nós todos sabemos que o que eu estou dizendo é verdade. Vamos tentar não negar mais. E eu estou esperando com a sobrevivência. Teu nome embaixo. Draco. Não sei quem foi que escreveu isso. Eu estou mais interessado em outra sobrevivência. Se é que há um. Vamos sair dessa sala claustrofóbica. Claustrofóbica. Continuar nosso caminho. A gente está trancada. Preciso de uma chave. Vou sair por essa ponta. Vamos para o bota 36. Vamos sair agora. Eu deveria provavelmente dormir um pouco. Antes de sair por aí. Não quero esquecer o que estava falando. Ser indígena. Então vamos ter que fazer isso. Aqui a cama. O que é que dormir agora? Ah, eu vou ter uma soneca. Vou desligar então. Ah, eu me aceito um pouquinho melhor. Salvou o jogo. Acabamos de dormir. Está tudo escuro. Pronto. Pegamos a lanterna. Estou escutando os barulhos bem acentuadores do lado direito. Não gosto. Parece que é algo escrito já. Parece que é algo marcado aqui. Vamos dar uma olhada. Ok, portas abertas, trancadas, bloqueadas. Eu sou azul, camo amarelo. O especial é a interrogação vermelha e o espelho rodo. Por que alguém marcaria um lugar desse? Vou tentar fazer meu caminho para lá, de qualquer forma. Ah sim, parece que essa carta estava empendurada no mapa. Leva, dá uma olhada. Talvez eu deva dar uma olhada na carta então. Não saia por aí sem o mapa, mesmo se você soubesse o caminho por aí. As coisas continuam mudando, você vai ver. De qualquer forma, eu acho que eu tenho um caminho para passar sobre aquelas coisas. Eu trabalhei em atrair... Trabalhar, atrair. Enquanto eu estava tendo problemas para passar deles, eu deixei alguma carne podre cair para um lado, e um lugar de perto em um lugar escondido. Então eu me escondi. E ele passou pela minha frente. É a melhor maneira de evitar ele, você vai ver. Não há sinistro. Ok. Esperem. Eu posso escutar algo vindo de lá. Minha chance passa a ser um árbitro. Vou desligar a Louise e tentar passar de novo. Tem um lugar para esconder aqui. Olha isso. E lá a gente está um monstro. Mas está dor como sempre. Ele é um cara que ele me fez. Ele disse o que mesmo? Que deixou cair um pedaço de carne. Caralho. Botei um pedaço de carne ali e ele está doidado. Está com todos os passos. A gente está com isso em minha frente agora. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, 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 ai. Corre. Ele está me perseguindo. Ok, a única porta que eu posso vir é essa aqui, e dar uma olhada, não consigo ver, peguei uma nota velha, vamos dar uma olhada a mais uma nota, e eu fortemente avisei contra escutar um homem perigoso, que é um homem que deixou da sociedade, ele pode estar certo quando a defender a si mesmo, quando não há solução, mas o que eu estou tentando dizer é, há outras maneiras de desviar do problema, sem ser a violência, pense nisso, não há nenhuma cena até embaixo, há monstros por aí, não é uma boa ideia dormir nessa cama, hum, não consigo ver, vamos entrar nessa porta, não está chegando nada, vamos ligar a lâmpada, oh merda, ah, coisa linda, olhar no vaso, ah, desgostante, olhar na banheira, não consigo nem imaginar como é que isso aconteceu, ok, vamos entrar pelo buraco, olhar no buraco, não é só uma imaginação, o que diabos é isso, entrar no buraco, esquecer, não adianta voltar, não tem mais caminho, então vamos ver, ou aqui, não tem nada, vamos andando, andando direto porque pode vir coisa atrás da gente, acho que não vai acabar nunca, está demorando, não há jeito de ainda estar no meu apartamento, há alguma coisa que dá, olhar no coração, minha cabeça que não é? por que tinha aquele monstro? meu coração, por que tem um coração aqui? que bizarrice é essa? o que é tudo isso? ok, minha cabeça está doendo muito Vou pegar os crackers pra comer depois. Eu pensei que eu nunca ia terminar aquele lugar. Ei, outro espelho! É como no meu apartamento. Peguei uma Lula no espetinho. Vamos olhar no espelho, já que ele falou. Não vejo nada especial. Espere. Ok. Ah, claro. O que aconteceu comigo? Eu apaguei ou algo assim? Não sei como eu fui parar aqui. Mas eu acho que é bom estar em casa. Meu coração está batendo. Esperto de entrar em colapso. Ok, acho que é melhor dormir, né? Estou perdido aqui. Estou perdendo aqui. Estou perdendo aqui. Ele parece realmente mal. Está meio que, mas não lembra. Você sabe, olhando ele assim, dá até um pouco de pena dele. Bem, olá, eu sou Azul e cheguei Long Survival, um jogo meio que horror-survival e de suspense. Espero que tenham gostado do vídeo, se não gostaram espero que comentem, espero que a sua certeza esteja sempre melhorando. Sim, vocês gostaram muito mesmo, compartilhem e até a próxima vamos fazer esse cara do Luke. Noite, noite, noites. Ah, eu precisava disso. Até mais! Tchau, tchau.